A rede de Bibliotecas Camões conta agora com um catálogo online onde é possível consultar o acervo bibliográfico de todas as nossas bibliotecas, onde quer que esteja. Pode agora consultar o catálogo dos Centros Culturais Portugueses e dos Centros de Língua Portuguesa do Camões IP. Pode ainda aceder às publicações em formato eletrónico da Biblioteca Digital Camões e fazer o download do que procura de forma gratuita e sem necessidade de registro. Através do site bibliotecas.instituto-camões.pt a informação e conhecimento estão cada vez mais acessíveis a todos. Esta nova base de dados reúne todas as bibliotecas da rede, mas pode consultar as publicações de cada uma através dos menus disponíveis na página inicial do catálogo bibliográfico. Por exemplo, se clicar no menu do lado direito, pode escolher entre fazer a pesquisa de forma transversal, em todas as bibliotecas, ou num grupo específico de bibliotecas, conforme o seu interesse. Já no botão do lado esquerdo, pode optar por fazer uma pesquisa simples, por palavras, em toda a base de dados, de uma forma genérica, ou pesquisar um documento em particular por título, autor, assunto, ISBN, ISSN, coleção ou cota. Caso prefira a pesquisa avançada, pode afinar ainda mais a procura com especificidades como palavras-chave, tipo de documento, idioma, data de publicação e de aquisição. Nas bibliotecas dos centros culturais, pode encontrar documentação de todas as áreas do conhecimento, mas também pode encontrar uma vasta coleção de literatura de vários autores portugueses. Já nos centros de língua, para além da literatura portuguesa, pode encontrar vários recursos didáticos e documentação variada sobre linguística, história da literatura e sobre o ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Na Biblioteca da SED, em Lisboa, existem coleções especializadas nas áreas da cooperação, da língua e da cultura portuguesas, nomeadamente diversas edições próprias do Camões e edições com o apoio do Camões. O Camões também promove vários programas de apoio à edição no estrangeiro, sendo possível encontrar obras de autores portugueses traduzidas para várias línguas. A Biblioteca Digital Camões permite consultar documentos em formato digital ou eletrónico, não só de edições no domínio público, como também as edições próprias do Camões. É possível encontrar outras publicações que resultam de protocolos estabelecidos com diversas entidades. Depois de introduzir uma palavra ou expressão de pesquisa, surge uma lista de resultados de pesquisa. Cabe ao utilizador decidir como prefere ordená-los, por relevância, popularidade, ordem alfabética ou cronológica. Do lado esquerdo, é possível delimitar ainda mais a pesquisa e selecionar os autores que lhe interessam, os assuntos relacionados com a pesquisa, as bibliotecas onde existem os títulos em questão e os idiomas disponíveis. Se por alguma razão tiver de trocar de dispositivo, não se preocupe, basta ler o QR Code associado à sua pesquisa na lateral da página para poder continuar exatamente do mesmo sítio onde ficou. Ao clicar num título, é direcionado para a página do Registro Bibliográfico. Lá, vai encontrar todos os detalhes sobre o documento, o número de exemplares disponíveis e as bibliotecas da rede Camões em que se encontra. Se clicar em Mais pesquisas do lado direito, pode também confirmar se o título em questão está disponível em catálogos como os da WorldCat, Google Scholar, openlibrary.org e bookfinder.com. Se está a fazer um trabalho de investigação, aproveite e retire a informação no separador formato APA para a construção de uma bibliografia. Para solicitar o empréstimo e usufruir dos serviços online associados ao catálogo, tem de estar inscrito numa das bibliotecas da rede do seu país de residência. Para aceder à sua área pessoal de utilizador, basta preencher os campos Nome de Utilizador e Palavra Paz com as credenciais fornecidas pela sua biblioteca e consentir a utilização de dados com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Na página principal da área pessoal, encontra um sumário dos empréstimos em vigor. Se a data de entrega estiver próxima, pode fazer um pedido de renovação de empréstimo. Acedendo ao menu lateral, pode consultar e rever o seu histórico de pesquisas e empréstimos, atualizar os seus dados pessoais e alterar a palavra PAS. Se quiser reservar um documento para empréstimo que se encontre no acervo da biblioteca quando está inscrito, basta clicar no botão Reservar e confirmar a reserva. Depois de receber o e-mail de confirmação, pode levantá-lo pessoalmente na sua biblioteca. O botão As Minhas Tags permite indexar as suas pesquisas, facilitando a organização do seu trabalho. Uma outra funcionalidade disponível para os utilizadores registados é a criação de listas de referências bibliográficas de interesse para o futuro. Estas listas são privadas e são uma forma prática de guardar aquilo que for encontrando ao longo das suas pesquisas. Pode imprimi-las ou pode fazer o download em formato RIS para exportar para softwares gestores de referências bibliográficas. E como estamos sempre a aprender uns com os outros, as Bibliotecas Camões IP convidam-no a partilhar comentários e a deixar sugestões de aquisição dos títulos que gostaria de ver disponíveis na nossa rede. Um único acesso, um mundo de conhecimento à disposição. Boas leituras! Boas leituras!